O Águia desembarcou neste sábado em Marabá depois de receber o título de campeão para esse 2023. E você vai acompanhar agora os melhores momentos dessa festa no aeroporto de Marabá. Após ter realizado um feito histórico em Belém na Casa do Remo, no último sábado o time marabaense desembarcou em Marabá e foi recebido com muita festa da torcida guiana. E quando as portas do desembarque se abriram e a torcida viu a taça, a euforia dos azulinos foram a mil. A lamaia lateral do Águia destacou a importância do momento para o time. É uma emoção incrível, dia histórico, título histórico que vai marcar, vai marcar na nossa vida e de todo cidadão marabaense. Balão Marabá foi recebido pela torcida e por pessoas super importantes também, a família. Conversei com ele e enfatizou que vive novamente um momento parecido com o que aconteceu em 2008, porém dessa vez com o título de melhor time do Pará. Feliz por estar vivenciando tudo isso na minha cidade, time onde eu comecei, muitas pessoas desacreditaram, mas eu nunca deixei de acreditar em mim mesmo. As pessoas também, meus familiares aqui, tudo me recebendo, é um momento especial na minha vida. Depois de 15 anos, na última final de 2008 eu estava e agora tendo mais essa oportunidade que Deus me deu de estar vivenciando isso tudo de novo. Depois de 15 anos eu não sabia quando ia viver esse momento de novo, que eu estou mais preparado do que para continuar a minha carreira. Então, feliz por todos que acreditaram, meus familiares que sempre me deram força, sempre acreditaram em mim. E o mais importante foi eu ter acreditado também, não ter desistido, não ter parado. Então, muito feliz por esse momento. Eu tenho que agradecer a Deus, em primeiro lugar a Deus, e aí pela oportunidade que deram para o meu filho, que a gente foi uma guerra, foi um sacrifício, mas a gente venceu. É um sentimento único, a gente procura a palavra para mensurar o quão significou para nós, mas a gente não encontra a palavra, é só um sentimento de muita gratidão, de muita alegria, de poder dar essa alegria para a torcida, que era o que a gente mais estava buscando. O técnico Matal Sodré, que teve um trabalho fundamental para a conquista do título, destaca que o momento é ímpar e que o bom futebol continuará sendo realizado por ele e pela equipe. Com certeza, é um momento maravilhoso, onde nós lutamos demais para conseguir devolver esse carinho ao torcedor. Eles fizeram isso durante todo esse período aí, que jogam os Júnior Oliveira ou fora, dando esse prestígio para nós, né? Nada mais justo, nada merecedor do que trazer esse título aqui para Marabá. Este torcedor azulino relata a emoção pelo título do Águia e destaca que o time foi guerreiro devido aos problemas que passou até chegar à final. Momento único, né? Para o time do Águia de Marabá, para a cidade de Marabá, primeiro campeonato paraense que nós estamos conquistando, com emoção muito grande, fomos contra tudo, contra todos, aí tivemos alguns probleminhas com os juízes que queriam favorecer o time da capital, mas pela primeira vez o Águia de Marabá, um time do interior, cresceu no campeonato, um elenco maravilhoso, um técnico novo aí, bastante sábio, que trouxe esse título para Marabá. Marabá merece, o time do Águia merece, um time de campeão, e é isso aí, galera. Todo mundo torcendo, a galera aí. Estamos juntos, Águia de Marabá, campeão paraense pela primeira vez. O Águia, após os cumprimentos à torcida, percorreu as ruas de Marabá em Carreata, comemorando a vitória como o melhor time do Parazão 2023. Fazendo sua história e mostrando que o interior, como os lá de cima chama, também tem força. Sou águia de coração, sou azul e branco, sou forte, sou paixão, guerreiro, sou campeão, é cor, é raça, é emoção. Nas asas do vento sou amor, sou Marabá Brasil, sou da cor da flor, sou paz, sou o sul do Pará, sou águia...